A mulher chegou aqui com o presentinho e tal, e essa aí vai dar daqui a pouco a casa de mamis, eu tô até com medo, a mulher fazendo surpresa, né, Lica? Ai, ai, ai. A chapa tá jeitosa, delicada pra caramba, muito delicada. Cuidado. Olha, ai, ai, ai. Tá curioso. Olha. Essas bolhas. Coquiteleira? Vamos ver. Ai, ai. O que é isso? Ai, imaginei, é coquiteleira? Não, é um copo. A caneca de shopping? Obrigada, amor. Oi, gente, como você sabia que eu ia tomar shopping? Caramba. Olha, que a mulher me deu de presente. Nem queria. Dá pra você congelar ela. Ah, colocar no refrigerador. Obrigada. Nem queria, ó. Ah, valeu. Pra tomar a cerveja gelada. Obrigada, amor. E a mulher fica incentivando eu beber. A mulher de vocês faz isso? Que a minha faz, ó. Olha o que minha mulher faz comigo. Ela fica me incentivando a beber, ó. Ai, que maravilha. Obrigada, amor. Valeu. Olha. Tchau, tchau.